Olá meus amores, tudo bom? Estou de volta hoje com um vídeo muito, muito legal e divertido Que eu vou mostrar para vocês toda a minha coleção de boias, eu tenho algumas muitas boias Então esse daqui, ele é um copinho E eu vou mostrar todas para vocês, vou encher todas ao mesmo tempo E a gente vai descer lá para a piscina para brincar lá na piscina e vocês vão brincar comigo Vamos? Então bora Agora a gente vai descer com todas essas boias Pelo elevador, colocar todas elas na piscina, vem com a gente Agora a gente vai jogar tudo na piscina Vamos, bora, bora, bora Eu esqueci de tirar a saída de boi Essa daqui é uma das minhas favoritas, que é a de piscina mordida, é de donut Agora o golfinho Não, isso é um golfinho, bicho Esse é o golfinho Eu quis me guardar com ele Ou não Espera aí, eu vou de novo, eu vou de novo Vai, 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 vai Me dê a mão Vai Você tá bem? Tô ótima, tô bem forte Ai, deixa eu mostrar isso aqui, que ela é muito legal Eu acho que eu vou, hein Então vai, bicho Eu vou, hein Um, dois, três Vai, filhão Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Os chamados saltos para a água de grande altura Para gente de muita coragem Vai, filhão Não dá, não Não conseguiu É impossível, é impossível Um pontinho picolé É quase um poema Agora o desafio é conseguir pular dentro da roçura para estragar ela Você vai morrer É isso, hein? De ponta me humilhou, eu hein? Eu vou comer um abacaxizinho para uma coroa curada Não, Jack, mas você tem que subir no barco Vai, filhão Fazer ai somberem Não Rosinha 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 Enc exchange Oh, Jack É isso, nãoановai, né Mas, eu em nome 1, 2, 3, já! 1, 2, 3, já! E foi isso meus amores, espero que vocês tenham se divertido com a gente, se você gostou desse vídeo, clica em gostei, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem mais dia na piscina e tudo mais. Isso aí, deixa aí. Esse é o peixe do dia que... Esse é o peixe do... Um beijo, ah, me segue lá nas redes sociais pra vocês ver fotos de boias legais. Um beijo e adiós! E amanhã tem VEDA! E amanhã tem vídeo novo, porque a gente tá no VEDA! Hei que no VEDA! E amanhã tem vídeo novo, não é? E amanhã tem vídeo novo, tchau! Um beijo! Um beijo, amiga! Obrigado.